Estamos a volta para o último bloco do nosso programa plenário desta semana, em do aspecto do debate sobre a constitucionalidade do exame da ordem de aguardar do Brasil. A situação de organização do exame da mesa, que é o que aconteceu na quarta-feira, para o da câmara da peste, no início do cheiro de primeiro, não é inconstitucionalidade do exame de aguardar. Vamos ver. Na verdade, Sr. Presidente, o pacote da advocacia, no sentido que ela lua antes, nas instituições de 1994, é o primeiro bloco do exame de aguardem, e ela lua em gênero, após a aprovação do exame de aguardem, a condição do requisito do exame do exame de aguardem, o que resolveu com extalma possibilidade ao texto da Constituição, a causa da reserva da lei, no sentido formal, a gestão do requisito suado, segundo o qual o regime dos direitos, emordados e valentinos, especialmente em termos de restrição de tais corredativos, e, por isso, a regulação não é macabra, não é muito alto, não se sabe a não tem nada, do parlamento, o parlamento da lei, quando a gente está debilitada pela parte do parlamento, o parlamento da América, e não é barato da lei, mas o que faz uma dificuldade no Brasil, mas não importa o que vai, daí, a declaração de responsabilidade, e o nome do tribunal que vai ver o que nós, mas o que faz uma dificuldade no Brasil, tem os trajetos da advocacia, eu quero que eu vou aguardar todos os valores e os valores, continuamente todo mundo, como a glória, como a liberdade, como a liberdade, já tanto do exercício da advocacia importante, a tradição do entorno da ordem, ventilada no Brasil e no internal. Eu vou ter que fazer bem, eu vou ter que fazer bem, eu vou ter que fazer um relatório, então eu vou ter que fazer um relatório, eu vou ter que fazer um relatório, eu vou ter que fazer um relatório, com isso, tem que fazer um relatório do território, coelhado, pra ver, enfim, então eu vou ter que fazer um relatório, eu vou ter que fazer um relatório, Eu vou ter que fazer um relatório, eu vou ter que fazer um relatório e um relatório, então eu vou ter que fazer o Tenente Penal 속ialidade do Brasileiro, لtar com certeza, a под candir 이�dogionária, é um futuro penal. Esses anos que tem um problema federal. A nossa missão para a lei é que o governo é 30% de agência que o problema do mínimo órgão, 30% de violência, e novo ganhamento de verdade de segurança é para a janelação do IPP3 agência a base da cumprida a fazer um momento e ensinamento para a gente não tem nada. Olá, o meu carregamento é que eu não tenho a banheira não é perfeito, tem um pedido de bolsa de ministro de autêntico. Os mudados é que eu estou bem que eram que os pães já são uma dúvidas, dando de mim na edição que vinha bastante, e que, por conta da indivídua, a pátria de bateria é a avaliação intensiva, que é grande que isso compreva em todas as ideias da páscoa anda. E a pátria da 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 pátria. A pátria da 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 pát Estou no mundo todo é emocionante para mim como Eu a hyvä marcante autaό, Tendo menos competition no TC center Contra o Espa ROD, 너z 你們, tú doesn't use like you, like you, love me and not go to you Thunderdog Controls, I'm coming to you concentrated, you're on your post on that level with your promise, It's better than the extent you will If you are attacked teams only, you'll know a big part themselves, It's better than I'll go to you Mas, para o Estado de São Paulo, vou usar o proprietário de uma ação, o governo e o técnico para acompanhar o senhor da necessidade de se reciclar no barco. As mãos apresentam novamente um novo controle encontro de finalidade, e o preço da evolução tornou-se em ela, seria um trito livre da hora imperturbante, então vou devolver uma hora de deixar agora a tese encontro de finalidade, aproximando ainda a causa do que eu saio da estrada de seu pelo, que é o nome da educação exércita, que é uma carretera toda dança, que é o nome da raquiladeza, e que é a realidade olhada e deixou a sorte do projeto da área. ... ... ... ... das prioridades de distância do estado do Rio Grande do Sul. Aqui é uma reclamação que dependem lá, contra a outra metropolitana do constato do Rio Grande do Sul, com adicionada a regra de aberturação do estado do Rio Grande do Sul, que é dependente da atribuição de Deus do Rio Grande do Sul, mas compõe o cadastro central da autoridade de distância do Rio Grande do Sul e uma acima de data de incórdia do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul. O que deveria fazer a instrução do Rio Grande do Sul? A reconciliação do Rio Grande do Sul é no português do Rio Grande do Sul, que é uma história de determinados que é uma organizadora administratora para acompanhar a edição do assunto. O Conselho de Carabé é enviado a organização de associações legais de um livro que devem contar com os cargos de educação. Esta é uma juventude expectante para os cargos. Conhecendo o entendimento de uma organização, pode enviar também para outros adicionais a possibilidade de concorrer às exceções, o que apresenta, de acordo com a Ana Clemente, tem que contar a decisão que é o posto para o evento do evento A para a oficina direta do incontroção anual. Já que é justamente a reclamação é o tipo de gestão que faz para ver justamente a utilização pelo mercado do evento. Então, é necessário notar o evento do evento do evento do evento do evento do evento ou não ter forço de recrutado. No atoramento relativo certo multico e o curso, a defesa do evento do evento do syl, a oficina à oficina� está subter uma majeira de cântese. a entrada em dúvida, em pedra no processo de regras do Fundo, que estava para a referência do Brasil, estava em uma meninação da mesa, e havia muitas eleições, e essa companhia não parou a procura, a proposta de regras, e concluíram que a nossa proposta é o futuro de uma pedra. Láximamente, eu vou estar para proceder a esta recadação. Eu obedeço ao princípio da segurança jurídica, ou ao princípio das outras incontrências, não parece reviável a referência militar, mas não foi realizada em continuidade com os órgãos regimentais. Há de tempo, no modo de ver da legalidade, da eleição que aponta o alemão, a situação pátrica provocada por conta da incidência de um órgão regimental é irreversível, eis em dia de espasaria do clínico ali, que só provocaria, por muito, a finalização de um órgão de justiça e um grande estudo. Por essa razão, por essa decisão, eu vou produzir o peito, segundo a minha proposta, a partir da própria município para entrar na eleição do tribunal da EUR. Portanto, o que fez bem, o que eu ganho esperado, o que eu tenho que admitir, todos os seus advogados, e nem o tribunal, que eu ganho em sua presença, eu tive muito cuidado na análise desse peito na UR, que razão, e a pressão de carregos da EUR. a primeira coisa que eu tenho é e as patogônioagenalais, que eu boxing, quando acho que lá toda a lei, que eu ten嗣 e viola, a série meu tranais são, pra vocês que ainda chegam a favor daandra que realmente abrevou este trampolái extreme o que 간hã marcou esse propose demais que não as man生, só eu vou deixar aqui, carruca e filha, como sei artık, uma realidade por todas as eleições, que tem que ver muita coisa direitária, que as nossas crianças, que estão em relação ao Brasil, são escolhidas por as novidades mais baixas. Portanto, o Brasil, são a pessoa que tenta ter a tentada direitária, muito melhor, que todas as eleições têm registrado novos serviços, mas isso só tem que estar perto e sem apodidad. Como ética tem o que ocorreu, é tudo. Ele é o nosso sistema que faz um processo que faz o meu potencial de dizer que não está em Lányps, é o resultado que não está em Lányps. O primeiro é um controle do pecado que tem aqui na equipagem, é o primeiro é o que está aqui, o primeiro é o que você tem que dar. Então, como você está aqui, a cada um sistema que ocorreu, Isso é muito difícil. Neste caso, o que é, não teria a sua ação de aplicar o documento apresentado da reclamação ou de uma pessoa que está emprorando, o documento de lei, que é o documento de lei, que é o que é todo o documento, para ser tão interessante pelo meu lado. O próprio documento é o meu lado. Exatamente, o documento está aprendendo a palavra do documento de sua reclamação. por recomendar, daquela entrevista, muito amigo, tentar fazer concluir a violência espécie de violência, e, assim, o tribunal de estresse de violência foi, e, pelo jeito, a ter uma vez mais levantado e devido a qualquer outro valor a essa escala de violência. Mas, na questão do direito do início do relatório, nos meus textos, pretendendo que faria assim a vida por tão maior que a liberdade de decidir a violência, eu ouvi o meu amigo amigo, e, pelo jeito, eu falo, comentário, que é de autógrafo. Quando sempre, havendo essa determinação realmente em causa do tribunal, apontando a sua decisão, principalmente, do relatório, e do relatório de violência de violência de violência, e do relatório de violência de violência, eu vou acompanhar um destaque com a interpretação de violência, e, agora, discutindo a presença, com a violência de violência de violência de violência. Mas, pelo jeito, os tribunais, 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 os que comportou as cargos para os cotidianos mais antigos, então, o outro quadro, particularmente, ela diz que a personalidade é uma suporção pétrica é como carvalho a um desenvolvimento controlado no local. Então, a direção de uma cargos que não tem acabado, é que ela está tão incontrandável. Mas, a própria apropriação direta do encontro no local foi que torta as informações, tanto as notas que não é quase deixado, queão um voto, então, pelo voto da Fish, o voto da Rafinha, a gente pode cair também na universidade perversa, e na certa parte, para a gente tentar a Raul Pânico de Song e da Sua Lá, da Ana Flávia, de Valerias Céu de Otávio e Petro, o que só deu rápido à realidade, toda a China só em Capcom, que está no voto da Futebol, até a cidade da Ruta Flávia, e o voto da Futebol, a gente vai gerar o voto da Raul Pânico, E aí que o ponto é o assunto é Legenda por Sônia Ruberti